Uma boa noite a todos. Com grande alegria que eu estou aqui novamente para a gente estudar um pouquinho mais, para a gente entender um pouquinho mais do que Jesus quis trazer para a gente. Até hoje a gente está engatinhando, pelejando, para ver se a gente entende alguma coisa. Há mais de dois mil anos atrás e a gente está engatinhando ainda. Mas é assim mesmo, a gente não pode parar. Essa lição de hoje, gente, ela é pequena, mas eu vou ler por partes para a gente poder ir conversando, para não ficar cansativo. O livro é o Vinha de Luz, que a gente está seguindo. E a lição de número 33, com o título Vê, Pois, de Emmanuel. Aí ele começa assim. Vê, pois, que a luz há em ti não seja trevas. Jesus, está lá em Lucas, capítulo 11, 35. Vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. E ele começa falando assim. Há ciência e há sabedoria, inteligência e conhecimento, intelectualidade e luz espiritual. Geralmente, todo homem de raciocínio fácil é interpretado à conta de mais sábio. No entanto, há que distinguir. Então, gente, ele já começa aqui, né, fazendo uma associação com o que, às vezes, a gente acha que é inteligência, intelectualidade, moral, né? Porque é que, quando ele começa falando assim, ó, ciência, sabedoria, intelectualidade, luz espiritual. São coisas que parecem, que parecem que são iguais, mas que têm a sua particularidade diferente. Por exemplo, a inteligência, né? Na doutrina espírita, a gente aprende sobre a inteligência moral e a inteligência intelectual, né? E são duas inteligências bem distintas. Por quê? A inteligência intelectual é aquela onde você pega um livro, aonde você vai ler e aonde você vai entender o que está escrito ali e é até capaz de passar para frente aquilo que você aprendeu. Às vezes, o que a gente faz aqui, por exemplo, no estudo, eu estou aqui falando de uma lição para vocês, que é a lição de número 33 do Vinha de Luz, do que eu entendi e do que, né, dentro da doutrina espírita, dentro dos estudos que eu já fiz, dentro dessa explicação que está aqui a respeito desse parágrafo que é do... que tem lá na Bíblia mesmo, né? que está no Evangelho. Eu consigo passar para vocês. Agora, a diferença é e o que você faz? Eu estou aqui falando. É claro que nem tudo que eu já aprendi aqui intelectualmente, no livro. Eu já faço. Entende? Vocês começam a entender a diferença? E são casos tão, assim, rotineiros da gente que a gente percebe, gente, que é muito interessante. Por exemplo, vocês já sentaram com alguém, às vezes, de uma inteligência, assim, que a gente para e aí você fala, assim, mas, às vezes, até, assim, mais velho, né? Você para e fala, assim, você estudou até que sério. A gente falava, assim, sério, antigamente, né? Até que ano você foi? Aí a pessoa fala, assim, ah, eu estudei até quarto ano de idade ou, né, tive que parar para poder trabalhar. Aí você fala, assim, gente, mas como que pode? Estirando a nossa bagagem espiritual, né, gente? A gente contando só aqui, né? Só com a nossa vivência aqui. Então, o que é? O que é que essa pessoa que estudou até a quarta série, a gente senta para conversar e acha que ela tem uma inteligência, tem um entendimento bacana? É a parte moral dela, né? E, assim, eu estou tirando, claro, a bagagem que a gente já traz de outras, né? Que a gente já vem com alguns dons, já vem com algumas facilidades que já nos encaminham para aquilo, né? A gente já vem com essa facilidade, às vezes, de seguir certas coisas, né? Mas é muito bacana quando a gente percebe isso, né? Eu, às vezes, assim, eu percebia isso, às vezes, na minha vivência, na minha avó. Ela desencarnou esse ano, no início do ano, e eu conseguia perceber isso nela. que, às vezes, a gente tomava um cafezinho, a gente sentava e conversava, né, coitada? Isso tudo, zero, né? Nem o nome sabia escrever. Era analfabeta mesmo. Não sabia nem escrever o nome. Tinha assinatura, tinha nada. Era dedão mesmo. Mas a gente sentava para conversar com ela, era aquele negócio bom, gostoso, né? Por quê? Inteligência moral que ela tinha. De livro, zero. Sabia nem o que era a letra A. Mas ela tinha uma inteligência moral dentro dela que era muito grandiosa e que era gostoso a gente sentar e conversar e bater um papo, né? E, às vezes, a gente está aí enchendo de inteligência intelectual, não que a gente não precise, que a gente precisa, viu, gente? Muito. A gente ainda precisa muito largar a preguiça de lado, pegar um livro, estudar, ter curiosidade para saber daquilo que a gente precisa, daquilo que nos ajuda na nossa evolução, daquilo que nos transporta para a frente mesmo, nos manda para a frente, né? A gente precisa muito disso. Mas, às vezes, a gente tem um ego... Eu falo assim, um ego até bobo, né? De a gente achar assim, nossa, eu estou top, né? Eu estou sabendo disso, estou sabendo daquilo, né? Eu já estudei muito e tal. Mas o que vale também essa inteligência que, às vezes, fica só na parte intelectual, né? Porque a intenção não é essa. O processo, às vezes, né? Eu penso assim, eu vejo o processo como se fosse a inteligência intelectual como se fosse o começo, né? O livro, por exemplo. Eu pego aqui o livro dos espíritos. Vamos pegar um evangelho. Eu pego aqui o evangelho segundo o espiritismo. E aí eu começo a estudar sobre o evangelho segundo o espiritismo. Nossa, eu li todo o evangelho segundo o espiritismo. Não dou conta de fazer? Claro que não. Mas alguma coisa você já fez? Você leu um livro inteiro? Ou você estudou? É diferente também da gente ler e da gente estudar, né? Da gente entender o que está escrito aqui. porque uma frase que está escrita aqui tem várias interpretações atrás dela, né? Então, a gente tem que aprender também a observar o lado oculto ali daquilo que vem escrito pra gente. Do evangelho na Bíblia, principalmente, né, gente? É a mesma coisa, mas assim, a explicação é um pouco mais confusa, né? Da gente estudar sozinho. Então, tá. Aí a gente vai ler o evangelho e estudar o evangelho segundo o espiritismo. Nossa, nós acabamos de estudar o evangelho segundo o espiritismo. O que é que eu já faço? O que é que eu já consigo fazer através disso aqui? Porque se eu estudar isso aqui tudo, tiver isso aqui na ponta da língua e não tiver mudado nada, absolutamente nada, de que que adiantou? De que que adiantou? Então, nós temos que respeitar o nosso tempo, né? Porque nós sabemos que a gente está aqui no mundo de provas e expiações e a gente está aprendendo mesmo, a gente está evoluindo, a gente está caminhando. É devagar? É. Alguém aí já conseguiu mudar de uma hora pra outra? Vou dormir hoje e acordar amanhã uma outra pessoa? Não existe. Não existe isso. Nós não conseguimos. A mudança, ela não é assim. Ela é assim. É através de degraus pequenos que a gente vai. Mas se a gente não para, é bacana que quando a gente vê, a gente já está numa posição mais esclarecedora, mais calmo, mais tranquilo, entendendo mais as coisas, né? Mas, voltando aqui no evangelho, né? Nós temos que saber também da nossa capacidade, né? Aqui fala de perdão, aqui fala de caridade, de compreensão, tudo aquilo que Jesus veio aqui ensinar pra gente, né? É difícil? Sim. Mas se eu, pelo menos, dei um passo, dois, depois que eu li um, estudei um livro desse daqui, já está de bom tamanho. Quer dizer que você fez alguma coisa. Né? E assim vai sucessivamente. Era bom se a gente conseguisse andar, né? Com essas duas asas, porque é como se fossem duas asas, né, gente? Que a gente tem uma da intelectualidade e a outra da moral. Seria muito bom se a gente conseguisse voar, né? Vou falar assim, voar com essas duas asas no mesmo nível, né? Assim. Mas é muito difícil isso acontecer. Geralmente elas estão em desníveis mesmo. E geralmente a parte intelectual ela está mais à frente. Geralmente, viu, gente? Geralmente é assim. A gente tem um nível, às vezes, de conhecimento um pouquinho maior, mas a moral, às vezes, ela está um pouco mais atrás. E a gente tem vários exemplos aí. Às vezes as pessoas que a gente olha, às vezes, né, vou citar nome nem nada aqui, mas às vezes pessoas que têm, vamos falar assim, cargos públicos notados mesmo. E aí a gente vê a inteligência intelectual avançada, né? Você vê que a pessoa é inteligente, que ela é saída e que ela resolve, que ela faz e acontece. Mas você vai ver a parte moral, aí você pensa assim, não, mas como que pode? um cara ou, né, mulher tão inteligente fazer tal coisa? Mas é justamente por isso. Por causa dessas duas inteligências que são distintas. a intelectual, apesar da gente, de vir, né, de estudos, de bagagem nossa, de vivências também, ela é, assim, no meu entender, ela é mais fácil de ser adquirida. Porque você entendeu ali uma parte filosófica, às vezes, né? E aí, daí você começar a fazer, que você vai desenvolver a parte moral, aí já complica. Por quê? É aí aonde vai exigir de nós a nossa mudança verdadeira. Né? É, vamos falar assim, a hora do nosso juízo final, não é aquele juiz, né, gente, que vai sentar lá e, né, Deus vai sentar, Jesus vai sentar lá, Deus vai sentar lá e vai julgar todo mundo. Você fez sim, 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 você vai para tal lugar. Você fez assim, 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 você vai ser absolvido, você vai ter a salvação. Não é isso. É na nossa própria consciência. O nosso juízo, né, é na nossa própria consciência. A gente sabe quando a gente não está bacana, quando a gente não está agindo legal. A gente sabe. Na maioria das vezes, a gente sabe. A gente erra sabendo que está errando. A consciência é a nossa cobra. e aí, daí, quando que a gente vai quando que a gente vai começar a sair dessa parte que é intelectual? Para começar a desenvolver um pouquinho a parte moral. Para começar a deixar crescer um pouquinho essa asa que é da parte moral. Para não ficar tão tão diferente. Porque nós precisamos dos dois, né? Pensa, por exemplo, nas asas de um pássaro. De um lado, ela está grande. Do outro, ela está emperrada. Vamos falar assim, né? Ela está destruída. Ele vai conseguir voar? Ele vai conseguir fazer o que ele precisa de fazer? Não vai. Não vai. E, às vezes, gente, a gente vive aqui como se fosse esse pássaro. sabe? Como se fosse esse pássaro com uma asa grande e a outra assim. Né? Porque nós sabemos que aqui nós temos compromissos, nós temos trabalho. Tudo isso que nós precisamos cumprir, nós precisamos trabalhar. Mas, muitas vezes, esse nosso esse nosso lado espiritual, ele é esquecido. Essa nossa inteligência moral, às vezes, ela não tem muito espaço dentro da gente, sabe? A gente pensa assim, ó, está estudando ou olhando um negócio desse daqui. Aí a gente para e fala assim, ah, deixa eu para lá. às vezes, às vezes a gente não chega em nenhum livro, a gente não passa nem a primeira parte, que é o que eu falei da parte, né, intelectual, que ela vem mais fácil, que ela tem que ser primeiro, para a gente entender primeiro aqui, para depois começar a fazer, depois começar a agir, às vezes a gente não sai nem dessa primeira parte, que a gente entra numa ociosidade tão grande, numa preguiça tão grande, que nem ler a gente quer, a gente não quer escutar uma palestra, nós aqui, acredito que a gente já está um pouquinho mais evoluído, porque, né, vocês, por exemplo, saíram de casa para estar aqui sentado numa cadeira escutando uma pessoa falar da doutrina espírita, né, então, quer dizer, a gente já está com um pouquinho mais de vontade de buscar alguma coisa, né, às vezes, a gente frequenta, por exemplo, uma casa espírita como essa daqui, né, Jesus de Nazaré, às vezes a gente, vocês já pararam para pensar, por exemplo, na hora que vocês, antes de chegar aqui, né, vocês se prepararam para vir, não, hoje eu vou lá, mas o que que eu quero buscar lá? O que que eu vou fazer lá? Vocês já pararam para pensar nisso? Ou simplesmente eu vou e pronto? Eu estou buscando o quê? quando eu estou em casa, me preparando, tomando um banho, né, para chegar aqui na casa espírita para escutar uma palestra, o que que eu vim buscar aqui, gente? É claro que cada um de vocês tem uma particularidade, tem uma, uma, uma vida, uma missão, uma, né, cada um de nós temos uma história, cada um de nós temos uma história, mas nenhum de vocês que estão aqui agora saíram de casa à toa para estar sentado aqui e para ir embora também à toa. Vocês concordam? Só que às vezes a gente faz esse tipo de pergunta para a gente mesmo e nós mesmos não sabemos responder. O que que eu estou buscando aqui agora? O que que eu quero para mim? Quais são minhas metas? Agora o final de ano é uma beleza, né, para a gente fazer isso, né? Porque aí vem as metas para 2024 e tal. E é bom, gente, esse encerramento de ciclo é muito bom. Até mesmo para a espiritualidade trabalhar. Vocês já estudaram sobre isso? A espiritualidade no, quando chega final de ano, né, a gente está mais receptivo, a gente está mais aberto, muitas pessoas se propõem a ajudar. Ah, mas ajuda só no final de ano. Tá bom, pelo menos no final de ano já está ajudando. Antes não ajudava em época alguma, né? Então, no final de ano, a gente sabe que o trabalho da espiritualidade é diferente. Olha que bacana. Eles têm mais acesso a nós. Eles conseguem fazer mais coisas. Eles conseguem agir mais em cima de nós que a gente fica mais sensível, a gente fica mais acessível, a gente pensa mais nesse ano que se foi no que que eu fiz e nas metas que eu fiz o ano de 2022 para 2023. E aí vem uma depressão, uma melancolia também? Vem também! Aí tem gente que fala assim, não, detesta Natal, detesta ano novo, até esse final de semana, no sábado, a gente teve, foi no outro, a gente teve o encerramento da evangelização lá no Maria de Nazaré com as crianças, né? E teve um teatrim, os adultos fizeram. E foi justamente isso, assim, da pessoa, uma delas, né? Chegar e falar, não, eu detesto Natal, eu detesto ano novo e tal. E os outros personagens, foram mostrar para ela como que funciona a evangelização, o que acontece no final de ano e tal. E ela, no meio do caminho, ela foi mudando de ideia. E assim somos nós. Por quê? Quantas pessoas, nós mesmos, às vezes, falamos, ah, esse ano não estou com muita graça para Natal, para ano novo, eu não estou querendo saber disso, não. Detesto, detesto o final de ano, detesto o Natal, detesto isso, etc. Mas por quê? Porque a gente tem essa parte também, a gente tem essa tendência também, gente, a fixar naquilo que foi ruim, não é? Já pararam para pensar nisso? Aí a gente passa um ano, aí fala, será que no final de ano dá uma depressão na gente, dá uma melancolia? Por quê? Porque eu vou lembrar de tudo aquilo de ruim que eu passei durante o ano. E aquilo de bom? Não vale? A gente tem uma tendência de deixar gravado na gente aquilo que foi ruim. E não é só final de ano, não, é com tudo. É uma televisão que a gente vai ver, é o noticiário. Presta atenção para vocês verem. O que chama a atenção da gente numa TV? E o que a gente está vendo ultimamente? Nós temos que parar para pensar nisso. porque essa parte da mídia e tal são muito manipuladoras, tanto de um lado quanto de outro, quanto a questão de... Ah, gente, tanta coisa de corpo ideal, de consumo, mas as pessoas precisam de ganhar também. Precisa mesmo. No final de ano, a gente fala, se não é uma bobagem esse negócio de sair comprando presente e tudo. É, porque não tem muito significado mesmo, não, né? O aniversário é dele, né? O aniversário é de Jesus, não é? E a gente se presenteia. Então, não tem muito a ver, não. Mas serve. Serve de quê? De repente, aquela pessoa ali, você está meio assim, aí chega, no final do ano, você tem um presentinho ali que vai te ajudar a chegar um pouquinho nela. Já adianta, não é? A gente tem que aproveitar as coisas também, né? E deixar o orgulho nosso também de lado, não é, gente? A gente vai guardando muita mágoa, muita coisa, né? E vai esquecendo de tudo que a gente viveu que foi bom, né? Então, assim, tem uma leitura que eu gosto muito de ler ela no final de ano. Eu não vou saber falar para vocês, não sei se é cartas, cartas de ano novo, me parece que é uma coisa assim, que é muito bacana, muito bonito. Traz para a gente essa mensagem, né? De que a gente tem, a gente tem essa necessidade de fechar ciclo. Quando a gente fecha o ciclo, a gente para para pensar um pouco. Porque, às vezes, a gente passa o ano inteiro sem pensar muito nas coisas, né? E aí, no final de ano, a gente dá uma parada até no trabalho, né? Muita coisa não funciona. E a gente acaba tendo um tempinho maior, vem as festividades, e a gente acaba pensando um pouquinho, né? Então, a gente tem essa necessidade desse fechar ciclo. E isso é nosso, né, gente? Isso é nosso, do homem mesmo, a nossa parte humana aqui que faz isso, né? Essa questão de tempo e tudo, isso daí é nosso aqui, essa contagem de tempo, né? Isso é nosso aqui, da Terra. Né? Então, continuando aqui, vamos ver aqui. O homem não possui ainda qualidades para registrar a verdadeira luz. Daí a necessidade de prudência e vigilância e vigilância. O homem não possui ainda qualidades para registrar a verdadeira luz. Daí a necessidade de prudência e vigilância. Essa vigilância aqui, né, gente? O orai e vigiai está aqui no Evangelho, né? O orai e vigiai. Por que o vigiai? Porque a gente ora, né, de repente a gente, aí a gente está aqui. Uma casa espírita, escutando uma palestra. Então, aqui está tudo beleza, né? Nós estamos mais ou menos numa sintonia, não vamos falar igual, não, porque cada um está numa, mas pelo menos parecida. nós saímos de casa mais ou menos com o mesmo propósito de vir aqui escutar uma palestra. Que vai falar de Jesus, vai falar de Deus, vai falar da doutrina espírita, certo? Mas se a gente não vigiar, dali dois minutos fora daqui, já acabou tudo. Nós já perdemos toda a sintonia que a gente conseguiu absorver aqui dentro. porque faltou vigiar. Nós somos muito ainda... Ele fala que a gente não possui qualidade para esse registro dessa verdadeira luz. Nós ainda não conseguimos estar em sintonia com essa luz o tempo todo. pelo contrário. Se a gente não vigia de uma hora para a outra aquela luz que a gente acha que a gente está batendo ali um pouquinho vai embora. Então, e como que a gente faz isso? É através de exercício mesmo, né, gente? É através de exercício. Eu vou sair de casa, vou fazer uma prece, né? Sendo para vir aqui ou não. Eu vou chegar no meu trabalho, ou eu vou me levar à minha sintonia antes de começar a trabalhar. E a gente faz isso de errado, né? Porque a gente já chega atrasado, falando por mim mesmo. Já chega atrasado, já chega cheio de problemas, já chega, né, no alvoroço danado e começa daqui, começa dali, que é o negócio que quando a gente vê já acabou o dia, a gente não parou, foi tempo nenhum, nem um segundo para fazer nada, nem para agradecer, nem para pedir, nem para nada. E a gente vai levando nossa vida assim. sem sintonia nenhuma com os nossos mentores espirituais, sem sintonia nenhuma com o nosso universo espiritual, com o nosso espírito, com a nossa alma, né? E aí, quando a gente vê, a gente está ali em volta, né, com vários irmãozinhos ali que estão na mesma sintonia que a gente, né? Então, a gente tem que começar a prestar atenção nisso, porque nós somos como se fosse imã, né? A gente vai, a gente vai atraindo para a gente aqueles que estão mais ou menos naquela sintonia, naqueles, com aqueles pensamentos, né? E se a sintonia não está boa, ela fica mais forte ainda com a ajuda, né, daqueles que pensam igual. Igual, né? Em todos os lugares há industriosos e entendidos, conhecedores e psicólogos. Muitas vezes, porém, não passam de oportunistas prontos para o golpe de interesse inferior. Quantos escrevem livros abomináveis, espalhando veneno nos corações? Quantos se aproveitam de rótulo da própria caridade visando extrair vantagens à ambição? Não bastam o engenho e a habilidade. Não satisfaz a simples visão psicológica. É preciso luz divina. Achei muito bacana ele falar aqui, né, gente? Fazer essa analogia aqui. É justamente isso que ele fala o tempo todo dessas duas inteligências, né? Porque a visão psicológica é uma inteligência intelectual, né? E aí, a partir do momento que você consegue viver pelo menos um pouco daquilo que você fala, já passa a ser a parte moral, né? Então, Jesus, quando esteve aqui, foi o maior psicólogo que a gente teve. Maior psicólogo, maior pedagogo, né? Porque ele agiu daquela maneira, né? Dando o exemplo para a gente. Tem até um livro, né, gente? Acho que eu não vou saber falar o nome, mas tem um livro que fala disso, né? Jesus, o maior psicólogo, uma coisa assim. Vocês já leram a respeito? Tem um livro assim, falando dele, né? Que ele foi o maior psicólogo que passou aqui. E foi mesmo, né, gente? Porque, na verdade, ele... Primeiro, ele não exigiu de ninguém que seguisse a ele, né? Quem seguiu foi porque quis e quem seguiu foi porque estava apto a seguir, estava preparado. Aqueles que ficaram, ficou. Aí a gente pensa a gente, né? Se a gente estivesse lá, se a gente fosse ele, pensa. É um pouco de audácia, mas a gente pode pensar. Não tem problema, não. Não é pecado, não. Pensa se a gente estivesse lá. O que a gente ia fazer, né? Fulano, pelo amor de Deus, ando depressa, vamos, você tem que fazer isso, você tem que aprender, você tem que estudar, você tem que me seguir que eu vou te ensinar. Não é assim que a gente agiria? Não é assim que a gente faz? Com as pessoas? Às vezes o fulano ali não tem... não tem ainda capacidade mesmo. para entender ou para seguir ou para fazer certas coisas. Então, primeiro de tudo, ele teve esse cuidado, ele teve esse respeito de entender que cada um estava numa posição ali. Até mesmo os que foram curados, foi porque eles tinham a maturidade naquele momento ali de ser curado. E aí ele fala assim, a sua fé te curou. Não foi assim que ele falou? Com todos aqueles que foram curados por ele, a sua fé te curou. Mas por quê? Estava preparado para aquela cura ali. Às vezes, cura do corpo mesmo. A gente não vai entrar em detalhe com isso também. Mas, realmente, ele foi o maior pedagogo que o maior psicólogo, o maior pedagogo que passou por aqui. Ele nos ensinou tudo isso. A questão da gente achar que o outro tem que fazer aquilo que a gente acha que é aquilo e que a gente acha que aquilo que é o certo. E não é dessa forma. O julgamento, em segundo lugar, porque ele não julgou em tempo algum. Pelo contrário, ele veio e ele procurou justamente aquelas pessoas que estavam no caminho errado. No caminho que estavam se desvirtuando da palavra dele. Ele veio para isso. Então, às vezes, os discípulos, os apóstolos, às vezes, ficavam indignados. Falaram, mas você vai jantar com fulano? ou você tem que... Você vai ter prosa com ciclano, e eu falo, não, mas eu vim para os doentes. Não foi para os sãos. Eu vim para os doentes, eu vim ajudar aqueles que realmente precisam. Então, em segundo lugar, o não julgamento, que é outra coisa também que é difícil para a gente. Nós já temos o costume de até ter os rótulos. A gente começa a dar os rótulos para as pessoas. Já repararam isso? Fulano é aquela aqui, tanto é tal, tal. Ciclano... Não, ciclano é desse jeito. Ciclano é assim, faz... Não, é desse jeito mesmo. Você vai ver que é desse jeito. Ah, não, ciclano... E a gente vai colocando os rótulos nas pessoas sem saber o que ela passa, sem saber o que ela sofre, sem saber o que ela precisa. Mas ela precisa ali só de um ouvido mesmo para escutar a sua história, para uma ajuda, e a gente não consegue. A gente vai lá e julga mesmo. Estão continuando aqui, gente. Há homens que, num instante, aprendem toda a extensão de um campo, conhecem-lhe a terra, identificam-lhe o valor. Há, todavia, poucos homens que se apercebem de tudo isso e se disponham a suar por ele, amando-o antes de explorá-lo, dando-lhe compreensão antes da exigência. Nem sempre a luz reside onde a opinião comum pretende observá-la. Sagacidade não chega a ser elevação. E o poder expressivo apenas é respeitável e sagrado quando se torna ação construtiva com a luz divina. Então, gente, essa leitura, ele fala para a gente assim, na verdade, um resumo dela. Não adianta a gente fazer as coisas sem ter essa compaixão, essa luz divina mesmo que a gente tem dentro da gente. Com tudo que a gente vai fazer. No nosso trabalho, nas nossas relações, é trabalho voluntário, é trabalho de casa, é o trabalho que a gente recebe financeiramente. Então, o que ele fala aqui é que não adianta a gente querer ser caridoso, a gente querer fazer isso, fazer aquilo, sendo que não está vindo lá de dentro. Entende? Lá de dentro. Aí, a gente fala assim, por exemplo, o que é a caridade? Ele fala aqui que a gente, às vezes, a gente se exalta por ser uma pessoa caridosa. Se exalta por ser uma pessoa humilde. Como assim? Como que você se exalta por ser uma pessoa humilde? Ah, eu sou hiper mega humilde. Não. Não tenho humildade nenhuma, gente. Isso não existe. Para começar, quem é humilde não fala. não precisa de falar. Aí, a gente pensa assim, como ele falou aqui da caridade, aí a gente pensa assim, a gente pensa assim, mas aí, o que é caridade? Ah, caridade é... A gente pensa em bens materiais, tá? Ah, não, então caridade não é isso, não. Caridade é outra coisa diferente. Eu ser caro com alguém, tá? é, verdade. Mas depende da sua intenção, sabe? Porque a gente fala assim, ah, não adianta, caridade não é eu dar dois reais ali, um real para a pessoa que bate na minha porta e me pede um dinheiro. Depende, sabe por quê? Porque se você foi lá, pegou aqueles dois reais com o pensamento de que aqueles dois reais vai ajudar aquela pessoa ali que está pedindo e que ela vai ficar mais feliz se você der dois reais para ela, ótimo. Sem problema. Só que hoje em dia é até difícil, né, gente? Porque é questão das drogas e tal, mas a gente vai entrar nisso. Mas o que vale é a nossa intenção, sabe? O que vale é a nossa intenção. E caridade tem vários tipos de caridade. Se eu consigo sentar, por exemplo, com uma pessoa para escutar a história dela, é uma caridade, não é? O que eu estou doando? Estou doando o meu tempo, estou doando os meus ouvidos para escutar aquela história ali. e saber se eu posso falar alguma coisa que vai ajudar aquela pessoa. Se eu não souber, não, não conseguir, não, escuta calado. Só de você escutar, só de você se posicionar para receber essa pessoa, para escutar a história dela, já vai ser diferente, já é uma caridade. Então, tudo que a gente faz vai depender da nossa consciência. você está fazendo com que pensamento? É de ter alguma coisa em troca? Ou não tem intenção ali? Essa questão da troca também é muito particular, né, gente? Porque a gente sabe que para a espiritualidade tudo é certo. e se a gente fez, a gente vai receber. Só que a forma como a gente recebe, às vezes, é sutil. E a gente não percebe. É como se fosse uma roda gigante, assim. Uma hora, a gente está lá em cima, você ajuda quem está mais aqui para baixo. Aí, na hora que você chega lá embaixo, alguém vem e te puxa para cima. sabe? E nós somos tão mesquinhos que, às vezes, o que a gente faz? A gente ajuda fulano. Tá, tudo bem. Aí a gente pensa assim, eu ajudei fulano, eu tenho crédito com ele, né? E, às vezes, no decorrer da nossa história, às vezes, pode ser que um dia eu vá precisar desse fulano. mas esse fulano, naquele momento, não podia me ajudar. Por qualquer que seja, qualquer motivo, não pôde me ajudar. E aí, a gente fica, né? Feio da vida. Porque a gente fala assim, mas puxa vida aí. Quando fulano precisou, eu fui lá e ajudei. Agora eu estou precisando, fulano pode me ajudar. Mas como é que é esse negócio, né? Que lei é essa de ação e reação que o outro não vai me ajudar? Gente, só que a gente não percebe que não funciona não é desse jeito, sabe? Os nossos créditos é com a divindade, é com o universo espiritual, é com os nossos mentores espirituais, não é com fulano, não. Quando eu faço, eu não estou fazendo, é para fulano também. mas eu estou fazendo em primeiro lugar, é para mim. O crédito, o crédito primeiro é meu. Por que que o crédito primeiro é meu? Porque o outro, ele pode até nem querer receber isso que eu estou querendo oferecer para ele. Ele pode até rejeitar, mas eu quis oferecer. Então, o crédito é meu. Não funciona assim, ele vai ter que me ajudar. Não é isso. porque no decorrer da nossa passagem aqui, a gente vai tendo, vai encontrando com várias pessoas, a gente vai tendo várias pessoas que vêm para nos ajudar, que vêm para nos dar a mão, para nos levantar a mão. Sabe? Então, às vezes, outra pessoa totalmente diferente vem e nos ajuda, e a gente fica naquele pensamento. Eu ajudei fulano na hora que eu precisei, o que ele fez comigo. Está vendo? Quem de nós nunca falou isso? Olha lá o que aconteceu. Quando ele precisou, eu estava lá. Aí hoje, que eu preciso dele, aí ele está aqui não. Não é assim, gente. A gente está fazendo, a gente faz para o outro, mas em primeiro lugar é a gente. nós estamos fazendo, não é para ciclano, para fulano. A gente está fazendo, é para a gente. Nós é que estamos crescendo com isso. Sabe por quê? Porque na hora que a gente for dar conta da nossa reencarnação, vamos imaginar aqui o nosso teatrinho lá. O que você fez de bom? O que você conseguiu evoluir? Ah, não, é porque fulano, na hora que eu ajudei ele lá, depois eu precisei que ele me ajude. Ele não me ajudou, mas eu ajudei. Ele fala assim, não, peraí, deixa eu te falar uma coisa. Nós vamos chegar no fulano. Porque fulano, aí a gente vai chegar nele com a evolução dele, com aquilo que ele conseguiu fazer. eu estou perguntando, é de você. O que você fez? Não é porque o meu marido, assim, ele dá sábado, mas não me deixou, mas me pediu de fazer isso, de fazer aqui. Vai chegar no seu marido, vai chegar nos seus filhos. Eu quero saber o que você fez. Gente, e vou falar uma coisa. A gente, assim, a gente sabe que nas reuniões mediúnicas, quando chega do lado de lá e que a gente vai vendo o que a gente fez, o que a gente não fez, poderia ter feito, o quanto a gente poderia ter caminhado, não caminhou, o quanto a gente falou, a nossa boca, a nossa língua, às vezes, não cabe dentro da boca. O que a gente falou que magoou, que ofendeu, não precisava daquilo. Gente, vocês já imaginaram isso? Quando a gente chegar do lado de lá e que for passado para a gente esse filme, vocês já imaginaram isso? O que será que a gente vai sentir nesse momento? A evolução é nossa. É individual. É claro que nós temos influências, sim, da família que veio, daquele que nos acolheu, daqueles que a gente encontrar no meio do caminho. Tudo. Tudo nos influencia. Mas para a espiritualidade, não tem nada errado. aqueles que nos recebem, aqueles que trombam com a gente, aqueles que a gente fala assim, nossa, que coincidência. Existe? Vocês ainda acreditam que coincidência existe? Existe para a gente. Porque a gente acha nada a ver, né? Nossa! Meu Deus! Quanto que eu imaginava te encontrar aqui ou algo do tipo? É tudo planejado, gente. Aqueles que a gente vai encontrando no meio do caminho, aqueles que a gente detesta sem ter muito motivo, tudo tem uma explicação. É claro que nós não vamos entender tudo. Não vamos. Porque nem tudo nos é revelado. Aliás, bem pouco nos é revelado para o nosso próprio resguardo. que a gente não teria condições mentais de aguentar saber de tudo que a gente fez, de tudo que a gente passou, de todos aqueles que a gente magoou, que a gente afetou e que também nos magoou. É para o nosso resguardo. e não fiquem vocês querendo saber o que foi e o que não foi. Na outra, não. Porque se a gente está aqui dessa forma, a gente não está evoluindo. Então, na outra, como é que a gente estava? Acredito que mais atrás, né? Pior, né? Então, deixa o que tinha. E vamos vivendo a nossa hoje e tentando entender aquilo que ainda nos acontece. O que chega para a gente não é que chegou por acaso, é que eu ainda preciso daquilo, né? Vamos começar a nos perguntar. Ao invés de por que comigo, que são perguntas às vezes de não aceitação, modificar. Espera aí. Por que será que isso ainda acontece comigo? O que será que eu tenho ainda que aprender com isso? Por que será que eu ainda tenho que passar por esse tipo de situação? Que às vezes são até repetitivas, gente. Já repararam isso? Que a gente passa por situações às vezes que se repete. Mas, de novo? Claro que é de novo. Nós ainda não aprendemos. Enquanto a gente não aprender, vai ser de novo, de novo, de novo, de novo e de novo. Não é assim na escola? Se eu estou num ano tal para me passar para o próximo, eu não tenho que fazer as provas? Eu não tenho que passar? Ah, então você não passa. Vai repetir. Não, mas vai repetir de novo? Vai repetir de novo. Não aprendeu aí? Então, nós estamos aqui vivendo essas provas mesmo. As provas, as expiações. Fácil não é, gente. Falar é fácil, mas fácil realmente não é. Nós estamos numa fase também de uma mudança muito grande. Nós estamos passando por coisas, vendo coisas acontecerem que a gente fala assim, mas não é possível. que ainda a gente vê esse tipo de coisa. Vai ver? Vai. Mas isso é justamente a limpeza que está acontecendo para a gente caminhar para esse mundo de regeneração. Vocês já pensaram nisso? Que eu acredito não esteja tão longe assim quanto a gente estava pensando há algum tempo atrás. A gente não sabe, não tem data, não tem nada disso, mas eu acredito que pelo que a gente já está vivendo, já está passando, parece que já não está tão longe mais essa questão do mundo de regeneração. Nós já demos uma caminhadinha em direção a ele. Então, gente, deixa eu ler só o finalzinho aqui para a gente encerrar. Raciocina, pois, sobre a vida, sobre a vida. Vê com clareza se a pretensa claridade que há em ti não é sombra de cegueira espiritual. Vê com clareza se a pretensa claridade que há em ti não é sombra de cegueira espiritual. Então, gente, passou da hora da gente sair dessa cegueira espiritual. Vamos abrir os nossos olhos, vamos vamos encarar os nossos desafios de peito aberto. Nós conseguimos. Não vai adiantar a gente ficar nessa ociosidade às vezes de esperar tudo se resolver. A gente tem que começar a agir. A gente tem que começar a programar na nossa cabeça certas coisas, certas mudanças. Começar a entender se o que eu vivo está condizente com aquilo que eu penso. Às vezes, eu levo uma vida que é minha imposta. Trabalho, sociedade, blá, 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 não sei o que mais. Mas lá no fundo, a gente tem a hora que chega numa situação assim, gente, mas qual é o significado disso tudo? Onde eu vou parar com isso? Aonde eu vou crescer com isso? E será que eu estou crescendo com tudo que me é imposto? De que forma que eu estou conseguindo? Que eu estou encarando tudo isso? Gente, então, hoje era nessa leitura esse estudo que eu tinha para passar para vocês. Agradeço muito a atenção, a paciência. E se vocês depois puderem voltar na leitura, tá? digitar lá no Google já sai de cara. Esses livros são todos abertos. Vinha de Luz, a lição 33. Ela é pequena, é facinho de entender. Mas só para dar uma clareada maior, para vocês pensarem mais um pouquinho nessa questão dessas inteligências nossas, para a gente entender melhor em que estágio que é que a gente está com essa inteligência intelectual e moral nossa. Quanto que a gente está capenga, né, diferente uma com a outra. Então, até uma próxima oportunidade. Viu, gente? Tchau, gente. Tchau,